A heliosfera. A heliosfera é uma região do espaço que é dominada pela presença e influência do Sol. Ela é formada pela ação do vento solar, que é uma corrente contínua de partículas carregadas emitidas pelo Sol, que se estende além do sistema solar em todas as direções. A heliosfera funciona como uma bolha que protege o sistema solar dos raios cósmicos, que são partículas de alta energia que viajam pelo espaço. A heliosfera tem um formato de cometa alongado, que se estende até cerca de 100 unidades astronômicas, o A, do Sol, onde a pressão do vento solar é igual à pressão do meio interestelar. Além dessa fronteira, a heliosfera encontra-se com o meio interestelar, e a partir daí, as partículas do vento solar se misturam com o meio interestelar. Estudos da heliosfera são importantes para entender a interação do Sol com o meio interplanetário interestelar, e como isso afeta a Terra e outros planetas do sistema solar. As sondas Voyager 1 e 2, lançadas em 1977, estão atualmente na borda da heliosfera, e têm fornecido informações valiosas sobre essa região do espaço. A heliosfera é influenciada por fatores como a atividade solar, que pode afetar o tamanho e a forma da heliosfera, além de afetar a quantidade de partículas carregadas que são liberadas pelo Sol. Outros fatores, como a velocidade do vento solar, a densidade do meio interestelar e a direção do campo magnético solar, também têm um papel importante na formação e no comportamento da heliosfera. A pesquisa em torno da heliosfera é fundamental para entendermos como a energia solar e as partículas afetam a Terra e outros planetas, e também para o desenvolvimento de tecnologias que possam proteger satélites e astronautas de possíveis danos causados pelo vento solar e outros fenômenos associados à atividade solar.